Gente, olha só, uma experiência desesperadora. Pescador desaparecido encontrado à deriva, pendurado em Boia de Alto Mar, em São João da Barra. David Soares, de 43 anos, conhecido como Leandro, na comunidade pesqueira, achou que ia morrer. A reportagem é dele, o Felipe Ramos, o nosso Luiz Humel, na tela. Ai galera, achei o nosso amigo Leandro e estava perdido hoje. Esse homem pendurado na Boia de Sinalização em Alto Mar é David Soares, um verdadeiro sobrevivente. O pescador caiu da embarcação em que estava no domingo de Natal e nadou por quatro horas até chegar neste local, no Porto do Açú, em São João da Barra, onde passou dois dias. David trabalhava sozinho na praia de Atafona, um ponto bem conhecido por pescadores da região, quando o acidente aconteceu. Ele tentou, mas não conseguiu voltar para o barco após a queda. O desespero tomou conta dos familiares, que chegaram a encontrar a embarcação vazia após o sumiço do pescador. Mais conhecido como Leandro, na região, ele foi encontrado por um amigo e, durante o resgate, mostrou o resultado dos dias à deriva. Agora é alegria, mas já foi muito choro. É, mas é bom irar aí, né? Após o susto, David acalmou a família ainda durante o resgate e contou o que mais precisava fazer ao sair do mar. Tá tudo bem aqui, ó. Precisa hospital, não precisa nada. Só precisa dormir um caso, tá bom? O papai tá bem, hein? Valeu!